Oi, tudo bem? Eu tô aqui pra fazer a sua maquiagem. Eu fiquei sabendo que você gostou muito do meu estilo e tá querendo mudar um pouquinho o seu visual, pode ser? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na sua pele, no seu rosto. Você gostou do meu cabelo? É, eu acabei de pintar ele de rosa, antes ele tava verde. É, agora eu achei que a combinação melhor fica rosa. Tu também gostou? Ah, que bom. Então, vamos começar a nossa maquiagem? Tá bom. Tu quer saber se eu gostei da tua roupa? É, eu acho que a gente pode dar uma mudada. Eu acho que precisa de um pouquinho mais de preto. Talvez umas peças assim, ó, de metal pra combinar. O que que tu acha? É, pode ser. Tá bom então. Eu vou começar com uma base, tá? É uma base do tom da minha pele. E eu trouxe também uma esponjinha. Então eu vou abrir aqui, tá? Vou passar um pouquinho aqui, ó. Perfeito, vou fechar. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Tchuc, 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 tchuc. Pronto. É, eu acho que agora ficou mais homogênea a pele. E aí agora a gente pode passar um pouquinho de pó, mas não muito. Porque eu acho que a tua pele já tá bem preenchida com a base, tá bom? O meu pó é esse daqui. Ele é da minha cor favorita, como podemos ver, a embalagem e o meu pincel. Então eu vou pegar um pouquinho. Ui. Então eu vou pegar um pouquinho. Tchuc, 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 tchuc. Prontinho. Agora eu vou passar um pouquinho em você, tá? Tchuc, 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 tchuc. Tipo, tipo, gostei. Como é que tu tá achando? Tá achando que tá bom? Tá ficando do jeito que tu gosta? Sim? Ah, então, que bom. Eu vou agora começar a fazer o teu olho. Aí eu vou te mostrar algumas opções de cores que eu tenho, tá? E aí a gente vai fazer o delineado e aí a gente pode fazer esses desenhos assim, ó. Mas aí pode ser do jeito que tu quiser, pode ser um coração, pode ser uma estrela, pode ser só um pontinho. Tá, então tu quer um pontinho aqui, um pontinho aqui. Posso, posso fazer? Tá, então eu vou pegar já a sombra, o pincel e o delineador. Me espera aí. Ó, essa daqui é a minha palheta. Eu tenho um pouquinho as cores nela. As cores mais fortes. Rosa, laranja, um vermelho e verde. Tá bom, pode ser o rosa igual o meu. Gostou dele assim? Tá bom. Então eu vou pegar aqui, ó. Aproveitar esse pincel que já tá rosa mesmo. Ó. Chique, 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 chique. Feche o olho, não abre, tá bom? Chique, 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 chique. Eu sou bem delicada com o pincel, então pode ficar tranquila que eu não vou machucar o teu olho, tá? Primeiro, eu marco o côncavo. O côncavo. Chique, 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 chique Perfeito Acho que já ficou Numa intensidade parecida Com esse meu aqui Tá bom? Tá Então agora eu vou pegar aqui o delineador E a gente vai Começar a atrapalhar O do delineador, tá? Então fecha bem o olho, fica tranquilo Isso, feche o olho Feche o olho Agora eu vou fazer um gatinho Pronto, isso Do outro lado Agora o desenho são as duas bolinhas Uma em cada lado do olho, né? Tá, então Agora eu quero que tu olhe pra cima Isso Vou fazer a bolinha E o outro lado Vou reforçar aqui E aqui Ficou lindo De verdade, sério Ficou perfeito Nossa Eu jamais teria conseguido fazer tão bonito assim Ficou incrível Sabe o que a gente pode fazer depois também? Eu acho que a gente tem que gravar Vários TikToks juntos Tu gosta? Eu amo É, o meu TikTok ele tá super em alta É Agora tá bom Então, mas a gente ainda não tá pronta Calma Agora Não menos importante, tá? Porque é a última fase Porém não menos importante É o nosso blush Eu vou passar bem aqui nas massas do rosto E Na pontinha do nariz Na pontinha do nariz Isso mesmo Pra ficar com esse efeitozinho aqui que eu fiz Tá? O meu blush Ele é bem rosinha Ele tem essas duas cores Tons rosados Então dá uma sensação de bronze Sabe? Quando pega sol Da praia Fica bem assim Então eu vou colocar um pouquinho aqui E agora em você No nariz Bastante no nariz Ticca 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 Nossa, tá ficando lindo demais Sério, eu tô amando Eu vou guardar aqui O meu blush E agora eu vou pegar a parte que eu mais gosto na vida Iluminador Que a gente passa aqui Nessa região da massa E na pontinha do nariz Então gosta também Eu amo demais O meu iluminador é esse aqui Eu amo Sério É tudo pra mim Eu não posso sair de casa sem o iluminador O pincel do iluminador O pincel do iluminador Eu acredito que tu não saiba Mas ele é assim Ele parece um espanador Ticca 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 Então a gente pega bem pouquinho, tá? Porque esse Iluminador ele já é bem forte Então geralmente eu pego bem nas bordinhas Ticca 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 tic Amei, amei demais Tá lindo Eu sinto como se eu estivesse criando uma obra-prima Tá bom demais Sério Mas gostaria que tu soubesse que ainda não acabamos Então eu vou guardar o iluminador e o blush, tá bom? E eu vou pegar o gloss Isso mesmo, o gloss O gloss pra gente deixar essa boquinha bem brilhosa Brilhosa Inclusive tá na hora de eu retocar o meu, né? Não posso sair de casa sem isso Peguei aqui o gloss, olha Ele é sabor morango E ele tem uns brilhozinhos Eu não sei se tu consegue ver aqui os brilhozinhos Então, ó Não sei se você consegue ver aqui os brilhozinhos Mas eu vou pegar o azul Eu vou pegar o azul Perfeito demais, perfeito demais, ó, faz assim, isso, isso mesmo. Ficou incrível, pronto, agora, 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 que a tua maquiagem está perfeita, incrível, feita por mim, vamos tirar uma foto juntas, vamos, tu consegue tirar foto daí? Tá, então eu vou fazer a pose, tá bom? Tirou? Conseguiu tirar foto? Faz uma pose bem bonita, tá? Faz uma pose, isso, cadê a tua pose? Faz essa? Não, faz uma coisa mais conceitual, é, tipo, ajeitando o cabelo, ou, tipo, revirando os olhos, revirando os olhos, é bom, tipo, não aguento mais. É, tá bom assim? Amei, 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 depois eu quero que tu me mande essa foto que a gente tirou, tá? Por favor. Tá, tu tem, tu tem meu contato no TikTok, né? Tá bom, eu amei demais te conhecer, isso, vamos nos seguir sim, pode ter certeza. Beijos. E esse foi o nosso videozinho da semana, tô falando com voz suave pra não prejudicar muito a minha voz agora, gente. É, eu amei fazer esse roleplay, sério, eu tô muito chique com essa roupa, eu amei demais. Então, por favor, deixe seu likezinho, em prova dessa produção perfeita que rolou aqui para esse video. E se você é novo, seja muito bem-vindo, esse geralmente não é o jeito que eu me visto, mas, se te chamou a atenção, é porque você gostou. Então, seja bem-vindo. Então, eu queria agradecer a todo mundo, muito, 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 muito obrigada por ter compartilhado comigo essa experiência. Vocês são todos lindos demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.